Oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje vai ser respondendo suposições sobre a gente É isso aí gente, a Brunza deixou no Instagram, na comunidade do Youtube aí Suposições sobre nós, eu e ela Pedindo, né? Pedindo pra vocês deixarem suposições sobre a gente como casal, né vida? Isso, vê o que vocês acham sobre nós, né? Isso, e teve bastante perguntinhas, vocês se interagiram bastante Então hoje a gente vai estar aqui tirando as dúvidas de vocês Respondendo nessas suposições de vocês, tá certa ou não, né vida? É isso aí pessoal, então vamos embora aí pra começar as perguntas Não, pera aí, mas antes de ir pro vídeo, se for a sua primeira vez aqui no canal Eu já quero estar te convidando pra se inscrever, ativar o sininho de notificação e o que é vida? Crito! E deixando seu joinha E deixando seu joinha Simbora pro vídeo pessoal, mas lembrando, se você tiver mais suposições sobre a gente Deixa aí nos comentários, pode interagir bastante aí embaixo É, deixa... Que é muito bacana Deixa aí nos comentários que a gente grava outro vídeo, né amor? É isso aí Então, bora pro vídeo Então bora lá, amores Ó, a gente tá com essa almofadinha aqui, ó Pra tampar um pouco, né? Escondendo um pouco as gorduras, né amor? Escondendo o susto que a gente come, né? É, ah, meu Deus do céu Ainda mais essa cor de quarentena, né? Nossa, essa quarentena não tá fácil não, a gente só quer saber de coberta Então bora lá Vou começar aqui respondendo as perguntinhas Que vocês deixou lá no Instagram E também vou estar respondendo as perguntinhas que deixou na comunidade E o Jefferson, que esse ursinho aqui, ó Eita! Isso, quebrou o coraçãozinho Ah, gente, esse coraçãozinho aqui, ó Ele desgrudou, tem que costurar Ele me deu, foi na... Quando a gente fez um ano de... Um ano Quando a gente fez sete anos de casada, né vida? Tem até surpresa aqui Tem hoje no canal, hein gente? Assiste aí, muito legal É a surpresa aqui no canal que ele fez Eu chorei, gente Ai, gente, então bora lá Ele quis colocar aí pra decorar o nosso vídeo É porque a gente não tem ainda um cenário, né vida? Então a gente colocou aí pra... Eu te proviso, como é que vocês dão uma olhadinha Não ficam olhando muito a nossa cara Aí eu coloquei pro lado e eu venci Ao menos tem uma coisa bonita no vídeo, né mano? Eu vou responder, como eu falei, né? As perguntinhas lá do Instagram e da comunidade Vou começar aqui respondendo a perguntinha da nossa amiga Nayara Nina Ó, eu tô olhando aqui no celular do Mozão As perguntinhas tá aqui no celular dele E eu vou estar respondendo a perguntinha da nossa amiga Nayara Nina Ela também tem um canal aqui no YouTube E ela perguntou assim Suponham que a Bruna é muito ciumenta E ele é mais de boa KKKK E aí, amor? Eu... Ó, fala a minha opinião Não, fala você, amor, a sua opinião Ó, minha opinião É Suponha que a Bruna é mais ciumenta e ele é mais de boa É... A Bruna é quebrou um pouquinho mais de ciumenta Você acha que eu sou mais ciumenta? Eu acho que eu Ah, agora eu vi o meu mesmo Ele é que é mais ciumenta, gente Mentira Ah, vem falar que empata, então Não, mas pode continuar falando a sua opinião A Bruna é um pouquinho mais ciumenta E eu também sou ciumento, mas... É coisa normal de casal, nada excessivo Só que ele não é mais de boa, não, viu, Nayara? Ele não é mais de boa Ó, ó Agora, eu não acho que eu sou mais ciumenta Mas, né? Tá bom Senão ela vai começar uma DR aqui no vídeo Ai, não Então, um beijo, amiga Vamos para a próxima perguntinha, amor? Simbora, então A próxima pergunta é da nossa amiga Débora Flores Ela também tem um canal aqui no YouTube Eu acompanho todos os vídeos dela E ela perguntou assim Suponho que o Jefferson seja ciumento Tá vendo? Eu tô falando até o destino E já mostro pra vocês que é mais ciumento Será que a minha cara mostra essa ciumenta? Lógico que mostra Ah, mas tem que ter ciúme, né, gente? Não fala nada É ciumento, amiga? Ele é muito ciumento Não, mentira Não é muito, não Ele é um tantinho bom Controlado É, controlado Ele... Ah, ele fazia certo, né Tem certo ponto que a gente tem que... Tem mais ciúme, né, vida? Tem ciúme também morreu, né? Pois é Quem ama cuida, né? Isso Então, Débora, responde a sua pergunta Ciúme Só um pouco, sim, né? É normal, mas... É um ciúme controlado, amiga, né? Aquele ciúme daquele homem Que não deixa a mulher fazer nada Que quer, né, amor? É mandar, assim, demais Controlar a pessoa Não, é ciúme controlado, né, vida? Isso Só na base do rei Eu brinquei Idiota A próxima pergunta Olha de quem é, amor Nossa querida amiga Um abraço pra Anny e pro Di aí A próxima pergunta é da amiga Ana Cecília Que a gente chama ela de paixão, né, vida? É, o Di Eles, é, nossa, uns fofos Têm um coração maravilhoso, né, vida? Isso é, gente Olha o amor de pessoa, os dois, só Aham E ela perguntou assim Suponho que você fica mais tempo emburrada Quando os dois brigam Nossa, velho Será que isso tá na cara? Não é possível, né? Não, isso é verdade Amiga, você me conhece então bem, hein Porque eu fico mesmo E eu sou ainda Tipo assim, eu não dou o abraço a torcer, não Às vezes eu tô errada Mas eu não dou o abraço a torcer, né, amor? É, aí eu tenho que fazer o procedimento, né Eu tenho que deixar esfriar Isso pode demorar até um dia, dependendo, viu? Mentira Eu não fico um dia emburrado, não É assim Só que é assim Ele não fica me cutucando, né Ele me deixando Ali Como é que fala? Deixar a onça calma É, ele deixa eu ficar calma E depois ele vem conversar comigo Porque se a pessoa tá estressada, né? Um exemplo E você fica cutucando, aí fica pior, né? É, igual cutucava a onça com vara curta, né? Então, é verdade, amiga Eu fico mais tempo emburrada E ele pega e vem Depois tentar me acalmar Eu também emburro de vez em quando Mas a Bruna empurra mais Não, ele é bem raro Nossa, eu queria ter a calma que o Jorge tem Meu Deus Então, um beijo, amiga Próxima... Ah, e um beijo pra essas pessoas Que tá perguntando aí Eu esqueci de mandar Um beijo pra cada uma aí Que tá perguntando, tá? Próxima perguntinha vai ser Do... O Divino Nossa, olha Você até decorou o nome dele? Olha, tá vendo? É do Abril Divino É porque aqui tá de tudo canto É que ele mudou o nome É Ó, tá vendo, amigo? Eu falo de você pro Jack Você já até sabe seu nome A pergunta dele foi assim Não parece que são de brigar Então A gente não briga muito, não Você acha que a gente briga muito, vida? Não, tem a discussão Mas de brigar assim Né? Entendeu? Eu acho que É, querendo ter discussão Tem desentendimentos, né amor? Alguns desentendimentos Se você for oitê Então, pelo seu vacinamento Vai ter algum entendimento Às vezes alguma erro Do um do outro É Mas, assim Constante, não Apesar que eu me fez muita lula Não, ele me estressa Ele gosta de me estressar, sabe? Ele fica me irritando Mas não é briga, assim Que... Como é que fala? Briga séria Nada de briga séria Fica me imitando mesmo Quem aí é casado Sabe o jeito que é Né amor? Então é isso A gente não é mesmo De ficar brigando É bem raro mesmo Ter uma briga séria, né amor? É, bem raro Então Um beijo, amigo Mandar um abraço pra ele, amor Um abraço, Timinha Então Bora pra próxima perguntinha E é de quem? Renan 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 Pimentel É Ele também é um amigão aí Que acompanha o canal Desde o comecinho Ele é um fofo Aqui nos comentários E ele perguntou assim Suponho que você não goste Que entre de chinelo Dentro de casa, amiga É, deu um costume Um pouquinho meio assim Mas acho que Aqui em casa Nem eu não gosto Ficar muito andando Chinelo dentro de casa É, aham Nem eu, nem ele Entendeu? Tipo, se o chinelo Ficar na perna da porta Ali já era Aham É que a gente A gente perdeu Nossa churrinha, né É Mas se a gente Deixar chinelo Pode ir fora Outro dia Acordava É que nem A gente tinha Duas, né A gente tinha a Belinha E tinha a Pandora Que ela desapareceu A Belinha Ela não tem costume De comer chinelo Só papel Só papel, né Dinheiro, né amor Pra lá ver Agora A Pandora, gente Ela comia chinelo Então a gente não podia Deixar chinelo na porta, não Não Mas A gente tem costume sim Nem eu, nem ele Gosto que entra de chinelo Dentro de casa, né amor Então ele chega Ele já tira o chinelo, né vida É, costume já Acho que ele deu de pequeno Ter esse costume Então é isso, Renan Super beijo, viu Obrigado pela perguntinha E bora pra próxima pergunta, né vida Simbora, tá A próxima pergunta É da Jéssica Que eu sempre falo dela Pra você, né vida Isso, realmente Ela é uma fofa, gente Ela começou a acompanhar Ela aqui no canal, né Quando o vídeo do macarrão Viralizou, tal E a Nós virou amiga mesmo Que eu tenho até o WhatsApp dela E a gente sempre conversa E ela perguntou assim Eu suponho que a Bruninha é brava Porque baixinha sabe como é E aí, amor? É brava, gente É brava Você acha brava, vida? Mas o temperamento Não muito Mas é bravinha, sim Ah, tipo assim Eu sou estressada Mas é não é que eu sou brava, né amor? Eu não acho que eu sou brava Às vezes eu não sei Posso ser que eu sou muito atentado também, né Ele me estressa Ele me estressa mesmo Vocês não tem noção Ele me estressa demais Mas assim, amiga Eu sou um pouco brava Mas não sou explosiva, sabe? Aquela pessoa que sai falando sem pensar Também não acho que eu sou assim Você acha, amor? Não, só joga a boca No cabelo dos outros Idiota A gente tá vendo, né? Tá do contra aqui Eu não acho que eu sou tão brava Mas a gente fala que é Então Bora pra próxima pergunta Muito obrigada, viu amiga Pela sua perguntinha Um beijo A próxima perguntinha É da nossa amiga de novo Da Debra Que ela já deixou uma perguntinha anterior E eu acho que tem mais uma pergunta dela Eu tô respondendo aí aleatório, né amor? Isso Ela perguntou assim Que suponha que eu Sou a primeira namorada do Jefferson E aí, amor? Bom, gente Era pra ter sido Mas não deu certo É tipo assim Ele ficou me atentando, né? Desde quando a gente era bem novinho, né amor? Era Querendo que, né? Deixem umas chances pra ele e tal Só que não tava moral pra mim, gente Aí depois de velho Resolveu, entendeu? Só que ele passou água Ele teve outras namoradas Eu também tive outros namorados Então Não é, né vida? Não Bem que fosse Mas não foi assim Mas tá bom Talvez Talvez se tivesse sido Nós talvez não teria dado certo, né amor? É Deus que serve por minha torta Ela vai saber Pois é Ele enviou os caminhos E perguntou de novo Então é isso Não sou a primeira namorada dele E ele também não Então Obrigado pela perguntinha também Um beijo E a próxima pergunta É da Jéssica De novo E ela perguntou assim Eu suponho Que vocês vivem Em tanta harmonia Mentira Disso eu tenho certeza Ah E é verdade A gente vive A gente está muito bem, né vida? É A gente Tipo assim Igual a Bruna Igual a comentando Eu atento ela Aí a gente brinca É assim É Na minha opinião A gente é casado Mas a gente também é muito amigo Muito parceiro, né vida? Entendeu? E assim vai É Chego em casa Provo Me comentando serviço E aí vai Entendeu? Vejo como é que foi Como é que está as coisas E aí vai A gente vai se comunicando Vai entendendo harmonia Um com o outro Entendeu? Verdade Procura estar sempre entendendo Um outro, né amor? É Na hora de rio Zorina Chorar os dois chora É É bem isso Na hora de cantar Os dois cantam Né? Então é isso amiga A gente vive sim Harmonia A gente não tem muito Desentendimento aqui em casa Lógico que Como eu falei Ele me estressa Mas não é nada assim Muito sério É coisinha boba mesmo Que todo casal Sabe como é que é Né amor? É Então é isso A gente vive em harmonia sim Agora Um beijo E a próxima perguntinha De novo É da Ana Cecília Oi? Tem bastante pergunta repetida Da mesma pessoa Né amor? Vixe Então Eu gostei Eu gostei também Olha Tanta tossina aqui Ela perguntou assim Gente Suponho Que o que vocês Mais gostam de fazer junto É comer gordices Nossa Será que Será que o corpinho Está entregando? Eu não gosto De comer, né? Então É uma das coisas Né amor? É A gente gosta É uma das coisas Que a gente gosta Só que a gente está tentando Melhorar nessa parte É Porque com o corpinho É muito gordice Também é para a saúde Então Não, mas a gente gosta É assim ó Quando a gente vai no mercado É O Jefferson passa Do lado de um salgadinho Ele já quer pegar o salgadinho Você imagine criança no mercado Se a gente tiver um filho A gente está fodido Vai ser os três No mercado Vai ser os três filhos Não, ele fala Mordido Mas a filha está ferrada Porque eu e ele Vai no mercado E nós fico querendo pegar de tudo Ixi Né amor? Ainda mais quando passa No corredor de bolacha Em vida Então Então é isso, amiga Nós gosto assim A gente come gordice Sempre quer comer uma pizza Um lanche É um calendário semanal Chega o final de semana A cabeça já muda Nossa Verdade Chega o final de semana Eu e ele já olham pro outro E falam assim Hum, o que ele vai comer? Então Nem que não for lanche A gente quer comer uma coisa diferente Nem se for no mercado Comprar um pão com portadela Bem isso Então é isso, amiga Você conhece bem a gente E as suas duas perguntas Estavam certas, hein amor? Pois é Então um beijo E bora A próxima pergunta A próxima perguntinha Foi da nossa amiga Natália E ela perguntou assim Suponho que vocês Querem muito ter filhos Realmente, gente A gente tem muita vontade De ter filho Tem muita vontade E tá entregue Nas mãos de Deus E o dia que Deus quiser mandar Né vida? Isso Tá? Vai ser muito bem-vindo Mas a gente tem muita vontade mesmo De ser papais Até mesmo A gente tá Tá no tempo Tá esperando pra ver É, a gente tá Tá aí tentando E se Deus quiser Em breve Vem um pacotinho Né vida? Realmente Então muito obrigada Viu amiga Pela sua perguntinha E você tá certa Na sua suposição Se quiser saber o número de filhos Que a gente quer ter Eu quero não A gente quer ter quatro Ele quer ter quatro, né? Ele quer ter quatro, meu gente Porque eu não quero quatro final Pra mim Eu acho que Assim Não Dois filhos E um adotado Porque a gente tem vontade De adotar um, né vida? A gente tem vontade De adotar um A gente tem vontade De ter dois filhos mesmo E ter um adotado Então é isso amiga A gente tem vontade De ter três filhos Dois nossos de sangue E um adotado Né vida? Isso Que não deixa de ser filho também Que é filho do mesmo jeito Então é isso amiga É você tá certa Na sua suposição E o dia que Deus permitir Aí vem o nosso empolho Né vida? Realmente Eu não tô esperada No amor de Deus Verdade Então muito obrigada Pela sua perguntinha Um super beijo E bora pra próxima Agora eu acho que Eu acho que as perguntinhas Do Instagram Acabou E eu vou começar A responder as perguntinhas Que vocês deixaram Na comunidade do Youtube Porque tem bastante gente Que não tem Né Instagram Então eu também coloco Na comunidade Pra vocês estar Perguntando lá Né vida? Então bora lá Pra perguntinha Da comunidade A próxima pergunta Foi da Fran A Francieli Que eu trabalhei com ela Minha prima E ela perguntou assim Suponho que vocês Não conseguem ficar longe Um do outro Por muito tempo Sempre juntos Então É a suposição da Fran Tá um pouquinho errada Né amor? Por quê? Porque você tá Sempre trabalhando Estudando E a gente fica mais longe Do outro do que perto Ah mas a Lu já fala Em sentido assim Sei Não mas a gente Não fica muito perto A gente fica mais longe Do que perto É Para pensar né É A gente fica mais longe Um do outro do que perto Porque Durante a semana O Jefferson faz faculdade Ele trabalha Então ele chega Do serviço Toma um banho Come A gente conversa um pouquinho Só E ele já vai pra faculdade Né amor? É bem corrido né É bem corrido Porque trabalhar e estudar Então demanda muito tempo Então comer em casa É pouca coisa Mas é final de semana É mais dia de sábado Domingo E dia de quarta-feira Que ele não tem aula Né amor? Então Assim Se fosse da nossa vontade A gente ficaria bastante tempo junto Né? É realmente Mas a gente não fica Por coisa do destino Que não dá né Ele trabalha Ele tem que fazer faculdade Né amor? Então a gente Tem que ficar muito tempo Longe um do outro Né vida? Então Então é isso Muito obrigada Viu Fran Pela perguntinha Um beijo E bora pra próxima Né amor? A próxima pergunta Gente Pensa tanto que eu tenho risada Com essa perguntinha É da MB MB né amor? É Agora o significado Não sei É o significado Eu não sei Não sei também Será que é o nome? É? Não sei Ah Você que tá vendo o vídeo Deixa o seu comentário Embaixo Pra ver o seu nome É Deixa o comentário Pois é Agora eu fiquei curiosa E perguntou assim Aí possa um casal né É verdade Pode ser né É Deixa aí no comentário Qual que é o seu nome Que agora eu fiquei curiosa Então eu vou ler a perguntinha Dela ou dele né Porque eu não sei Se é homem ou mulher E perguntou assim Suponho que vocês Se mudariam para outro estado Bem diferente Tipo sul ou norte Se tivessem Uma boa vaga de emprego lá E viveriam para sempre Sim Né amor? Se tivesse uma boa vaga De emprego Realmente assim Que encaixasse na Como é que fala amor? É na minha área Na área dele né Que pra quem não sabe Ele tá fazendo faculdade De agronomia né vida Isso Então Sei contar que hoje A cidade que nós moramos hoje É a quarta cidade já Não É a sétima Ó Palma de Faria Palma de Faria Palma de Faria São Joaquim da Barra Severinha Rio Preto Danabi Palestina Já morou gente Já morou gente Em seis cidades Por conta de serviço Né amor Porque as vezes Não estava em uma Aí aparecia um serviço Melhor na outra Então a gente ia pra outra E hoje a gente tá aqui Em Palestina né vida É Hoje a gente tá aqui Por enquanto né Por enquanto Não Mas assim A gente A gente se adapta Muito fácil né amor Nos lugares A gente se adapta Super fácil A gente não fica Se apegando na cidade Porque a gente já mora Em uma cidade Com a cabeça aberta Pra se futuramente Parecer uma oportunidade Melhor De se mudar né amor É porque infelizmente O Brasil é assim Entendeu Se você Em uma região Você tá Não tá bom Tem que ir pra ir Não pode ficar se apegando né A gente não tem filhos Então Quando tem filhos A gente fica mais difícil Realmente Então E ela deixou duas suposições Ela ou ele né Então a sua suposição A primeira tá certa né vida Realmente Tá certa A gente se mudaria sim E a outra suposição Que ela deixou Ela ou ele Perguntou assim Suponho que vocês Comeriam culinária esquisita Tipo sopa de morcego Ou outros animais exóticos Cuidado com o coronavírus E mandou risada Eu não comerei Não comerei Ah ah Minha pau Depende Não Você comeria amor Você comeria sopa de morcego Não Mas não é sopa de morcego Tem várias coisas Não Mas ela Ela ou ele Dejou essa suposição Ela falou coisa exótica Eu não comeria É Igual na faculdade Na minha Não tem uma pessoa Que levou uns bichinhos Pra comer com chocolate É uma coisa exótica Mas que bichinho Ah uns margatinhos Ah não sei Eu faltei no dia da aula Fiquei tão puto Nossa Perdeu a comida Só de esquerda Ah é Então Dependendo Dependendo do que for Eu comeria sim Eu não comeria Sopa de morcego E nem É que ele foi É que ele foi ao extremo Não Tipo assim Uma sopa de sapo Eu não ia comer Não Tem gente que come sapo frito Gente Tipo Eu tenho vontade de experimentar Carne de rã Diz que é muito boa Tem gente que come rã frita E eu não comeria nem o pau Ó Tem umas carninhas boas As coxinhas dela Ali pra comer É Eu não comeria nem Ah eu comeria Ah credo Eu não comeria Se você come aí Gente me desculpa Mas eu não comeria nem o pau Você ficou dividido no meio então Responde aí pra mim Nos comentários Se alguém de vocês aí Já comeu alguma comida exótica É Porque eu fiquei curiosa Né Eu depender Eu comeria sim Não Eu não comeria não Então é essa Um beijo E muito obrigada Pelas suas perguntinhas Eu amei Você foi muito criativo né amor Foi Então bora pra próxima perguntinha E Ah Falta mais duas perguntas E a próxima perguntinha Da nossa amiga Nayara Nina E ela perguntou assim Suponho que a Bruna Come coisas gostosas Escondida do Jefferson Desculpa amiga Não Se for escondida Eu não sei né gente É Aí você não sabe né amor Não Eu não como Não como nada escondido Tudo que eu como Eu deixo pra ele né amor É E vice-versa Eu também vejo como Tipo assim Que nem ele esse dia Teve Teve esfirra lá na faculdade Né amor Teve esfirra Eles fizeram uma vaquinha lá Isso E os amigos todos comeram esfirra E ele trouxe esfirra pra mim É Tipo assim Eu tive que socando Dentro da boca Ela assim Minha vaquinha foi Ferenciva a semana inteira Mas eu trouxe pra ela Ai E você não trazia Isso ia pra mim Não trazia Isso ia pra mim Você nem ia Mentira gente Mas ó Aí é injusto né De comer esse Filho do Habib E eu ficar com vontade Então Mas eu não como viu Coisas escondidas dele não Toda vez que eu como Alguma coisinha Se eu vou no mercado Se eu pego uma bolacha Pra mim Eu trago a sua Não trago uma Trago A gente sempre tem o costume De dividir mesmo Se ela tipo assim Ou ela compra uma coisa Que ela gosta Ou eu como coisa que eu gosto Aí um acaba comendo A coisa um do outro Acaba comendo um do outro Dividindo né vida Então é isso E eu não como escondidas Viu amiga Então Um beijo E muito obrigada Pela perguntinha E a próxima pergunta É dessa amiga fofa Gente Ela é um amor de pessoa E ela tem um canal Aqui no Youtube também Que ela compartilha Receitinhas fácil E é da nossa amiga Dicas de Fazenda Com Ana Paula E ela perguntou assim Bruno eu suponho Que na folga do seu marido Você prepara coisas gostosas Para vocês ficarem De boa comendo Assistindo filme Namorando E etc Então Na verdade Na folga dele Eu já não costumo Ficar tanto na cozinha Né amor É A gente gosta de fazer Mais coisinha rápida Pra gente já Aproveitar mesmo o dia Porque quando ele Não tá de folga É bem corrido né vida É bem corrido Vai ver Tipo assim De folga Eu já falo né Aí tem que tirar Pra você fazer as coisas No dia a dia Então no dia da folga dele A gente procura Fazer uma coisinha Bem rápida Pra comer Pra não perder muito tempo Na cozinha né amor A gente Como fala A gente procura Fazer umas coisas Mais gostosas Durante o final de semana É mesmo Durante o final de semana Mas a sua suposição Tá certa Que a gente gosta De ficar assistindo filme Namorando Na verdade amor A gente gosta mesmo Gosta mesmo De ficar aproveitando Curtindo né O tempinho junto E a outra suposição dela Foi assim E suponho também Que o nosso amigo aí É ciumento Beijos minha linda Manda beijo Um beijo Tá na minha cara Seu ciumento Tá na sua cara amor E que nem eu falei né Anteriormente Ele é ciumento sim Mas não é aquele Ciume possessivo Que É A pessoa controla Só na base O rei de chicote É um ciume de cuidado Então amiga Um super beijo Muito obrigada Pela sua perguntinha E gente Visita o canal dela Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Viu O urso tem que participar né amor A próxima pergunta Foi de uma amiga Minha linda Que era lá da cidade Que eu nasci De Paulo de Faria E é a Alice Garcia Gente Ela é uma fofa comigo E ela perguntou assim Oi Bruninha Eu suponho que vocês Sejam um casal ciumento A gente A gente é no ciume hoje É O povo acha que Nós é muito ciumento E não gente Eu vou falar pra vocês A gente é muito de boa né amor Sossegada A gente Não a gente Não é muito ciumento Tem gente que tipo assim Se o marido As vezes tem né Tá assistindo um filme Alguma coisa também Nossa Que filme bonito Olha Não que nem Olha Uma revelação Que eu acho que o nosso amigo Nem sabe É o Divino Que o dia que eu escutei Um áudio dele Pela primeira vez Eu não falei pra você Que ele tinha a voz bonita Então entendeu E não tem nada a ver A primeira vez que eu vi Um áudio Ele canta Ele canta Ele canta E a primeira vez Que eu escutei um áudio Do Divino Que ele me mandou um áudio Eu falei Nossa Que voz bonita que ele tem Não foi amor Que eu te falei Então é isso gente Não tem nada a ver A gente é ciumento sim Mas não que ele sou um possessivo Então é isso Foi a última perguntinha Muito obrigado Viu Pra todo mundo Que fez suas perguntinhas Obrigado por aumentar a nóis Até agora É né Tem aqui um ursinho Pra tá distraindo um pouquinho vocês Tem que costurar ele Por sinal Então é isso Um super beijo no coração De cada um Fui com Deus E tchau 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 gente Deixe seu like Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau